TV Divirta-se aqui direto do Cine Ceará 2014 com Nilton Venâncio, esse grande artista, escritor, cineasta do Ceará. Nilton aqui no Cine Ceará está conferindo os filmes e está preparando um grande filme também que eu queria que ele adiantasse sobre o pessoal do Ceará. Né, Nilton? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Felipe, Felipe. Eu conheço o Nilton, muito bem. Somos vizinhos de Festival de Geri, estamos lá no mesmo hotel. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua nova história, Nilton. Então, você está produzindo um filme sobre os grandes artistas e o pessoal do Ceará. Como é que está sendo a produção? Em que patamar já está? Eu estou fazendo uma longa-metragem que eu chamo de longa-metragem duplo. São dois filmes, dois longas simultâneos sobre a história da música cearense a partir de 1964 até agora. São 40 anos da música cearense, um recorte que eu faço sobre a música cearense a partir do que se chamou o pessoal do Ceará. Ceará. Então, eu venho desde 1964, a primeira parte do filme, até o final dos anos 90, quando termina, ou acaba, ou sei lá o quê, a chamada geração Massa-feira. Sim. O que até aconteceu aqui no Tiago. No festival Massa-feira, né? É, 79, 80, começou a Massa-feira. E essa geração que gravou, que participou da Massa-feira, ela vai se firmando até os anos 90. De 90 pra cá, eu começo a segunda parte do filme, que eu chamo de pessoal, sei lá lá do B, né? Ah! Que é a nova geração de música do Ceará, que vem desde Mona Gadeira, Lúcio Ricardo, até Jean Daudol, Verônica Decide Morrer, que são... é uma nova cena musical do Ceará. Nossa, que interessante, Nilton. Eu faço esse link das duas gerações de 64 até agora, nesse meu trabalho de pesquisa. Que bacana, já são quanto tempo de trabalho, porque um filme desse deve demorar alguns anos, né, pra fazer, porque é um trabalho de pesquisa. É, com uma produção, por enquanto, independente, eu tô filmando aqui no Ceará, desde Março. Desde Março que eu tô aqui filmando, já entrevistei a Dinardo, já entrevistei Lúcio Ricardo, Alain Freita, Tete, Roger, Francis Valle, quem mais, tanta gente, Mona Gadeira. É um registro histórico sobre o cinema. A Verônica Decide Morrer, da banda e tal. Sobre a música também do Ceará, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço um recorte da Estadual dessa Música, através das gerações, de 64 até agora. E qual a influência que eles têm de um para o outro, qual a referência e a reverência também que eles fazem das duas gerações. E qual a sua referência sobre esses dois lados da moeda? Quais são os artistas daquela época que você mais gostava e quais são os artistas dessa época de hoje em dia que você adora? Olha, como eu parto do chamado Pessoal do Ceará, que na verdade cristalizou-se em três nomes, que tiveram uma consideração mais nacional, como foi Fagner, Dinardo e Belchior. É verdade. E a partir de um disco chamado Pessoal do Ceará. Daí eu discuto o que foi Pessoal do Ceará, um disco, um movimento, um rótulo, uma estética musical, um momento. Qual foi a importância desse disco e dessas gerações? E por que que eles continuaram a se chamar Pessoal do Ceará se nem sequer estavam nesse disco Pessoal do Ceará? Se nem estavam no Ceará, porque eles estavam viajando o Brasil todo, né? A discussão do filme, quer dizer, é um filme contemplativo, lógico, mas também é um filme crítico, analítico, sobre qual foi a importância do chamado movimento Pessoal do Ceará. Teve a mesma importância para a música brasileira como teve Tropicália, como teve Clube da Esquina, como teve o Mung Beach, agora recentemente? Essa é a discussão do filme, através das entrevistas, de cena de arquivo, de shows atuais, então eu estou editando o filme já a partir das coisas. Para quem não sabe, vamos interromper, porque esse artista aqui tem muito trabalho, muitos anos de vida e muitos anos de trabalho, você já fez grandes filmes e alguns livros, né? Você foi professor da ONB, me conta um pouquinho desse seu lado, são quantos anos de carreira, Milton Bernancio? Eu agradeci uma vez pela importância, mas eu tenho quatro curtas metragens e trabalhei com várias diretores aqui do Ceará. Com Roselaine Cariri, com Glauber Filho. Mas você também tem livros, né? Tem um livro também, tem um livro de poesia, tem um livro de pesquisa, né? E dou aula de cinema também. Você deu aula de cinema na ONB, né, Nilton? Eu estou dando aula, sou convidado aqui no Porto Irassema, do Dragão do Mar. E como é que foi essa temporada em Brasília? Você ficou quanto tempo em Brasília? 25 anos em Brasília. 25 anos. Aí voltei por conta do filme e voltei para ficar agora. Olha, voltou, o bom filho é a casa toda. O filme me fez ficar aqui. Que bacana! E nesse ciclo de 25 anos, você aprendeu muita coisa lá? A cena do cinema lá de Brasília, existe essa cena lá, Nilton? Existe, todo local tem sua cena de cinema, cena musical, cada... É a mesma, só muda o sotaque, né? Aham. Cada região. Mas todo local tem realmente a sua expressão musical, artística, na parte de teatro, de música. Como você desenvolvia esse trabalho lá na ONB? Lá, na verdade, eu dava aula e também eu participava e trabalhava com produtora para filmes institucionais também. E fazia os meus trabalhos artísticos paralelos ao... Temos que faturar, de alguma forma, o artista tem que se manter. Nilton, para terminar, queria que você falasse do Cine Ceará, do Festival de Jericoacoara, o Cinema Digital, que você foi um dos jurados, e do tantos outros festivais de cinema que você participa, como comentarista, como jurado. Como você vê a importância desses festivais para se manter vivo o cinema daqui, o cinema nacional? Queria que você fizesse a sua análise. A importância dos festivais, que eu acho, é a primeira vitrine para os filmes que estão sendo produzidos. Lógico, né? Agora, eu acho que os festivais deviam ter, assim, mais... Serem mais insistentes em uma nova linguagem de cinema. Ousar também em selecionar esses filmes que também, algum jeito, estão ousando na linguagem. Então, o caso do Cine Ceará é muito interessante porque ele está se tornando um festival da sua América, né? Latino, né? Ibero-americano, né? Isso, é muito interessante porque aí você vai fazer as comparações das novas linguagens. Os intercâmbios, né? E o mesmo povo, quais são os seus conflitos, quais são as nossas identidades que realmente são próximas, né? É verdade. E eu espero lançar o meu longa no próximo, no 25º Cine Ceará. Olha aí, estamos todos torcendo. Nilton Venâncio, fala, fala, fala. Com o Belchior no pau. Porra, será? Ah, isso aí, se você conseguir, vai ficar histórico mesmo, viu? Meu Deus voltará através do meu filho. Em nome de Jesus, amém. Nilton Venâncio, Cine Ceará 2014!